Bom pessoal, boa noite. A gente está ao vivo mais uma vez com os nossos colegas jornalistas livres, colaboradores de jornalistas livres na Europa. A gente está exatamente com jornalistas livres de Portugal, de duas cidades ali de Portugal. E também hoje a gente volta a falar sobre todo o panorama de Covid-19 na Europa, especificamente nesse país. Mas também hoje a gente tem aqui a colaboração da Cecília Baixa, vocês já conhecem a Cecília, mas temos dois jornalistas livres que vão se apresentar e que vão conversar um pouquinho com a gente, num bate-papo bem rápido. Tudo que está acontecendo ali de maneira cotidiana, traduzindo para uma legitimidade de quem está vivendo nesse território, que também está sendo atingido por essa pandemia. Eu já queria pedir para quem começou a assistir a gente agora, já tem 300 pessoas assistindo a gente agora, que já compartilhem esse vídeo, que já mandem para a família, até para que quem não tem acesso a uma informação mais legítima, em loco, sobre o panorama europeu e de Portugal como um todo, que consiga saber através de quem está ali, trabalhando, estudando, o que realmente está acontecendo. Cecília está aqui com a gente. Tudo bem, Cissa? Seu microfone. Oi, gente, aqui, confinada. Já foi, né? Eu estou deixando de ir aí na conversa dos participantes e vou ligar cada vez que eu for falar. Acho que dá uma demoradinha, mas estamos aqui, estamos aqui, confinada, eu e a minha filha, Luísa. Legal. Então, vamos lá os nossos colegas jornalistas livres que estão em Portugal. Quem começa? Pode ser eu. Nilce! Boa noite, querida. Boa noite. Estou aqui no Porto, também estou confinada. Quarentena aqui está séria e tem que ser, não é? Verdade, verdade, com certeza. E agora, Raoni. Boa noite, o nome é Raoni. Estou aqui em Coimbra, também no confinamento. Parada séria aqui. Muito legal essa tua placa aí no fundo, hein, Raoni? Gostei já de cara. Já manda uma indireta para a familícia, né? A gente chama de familícia aqui. Com certeza aqui. Né? Muito legal. Bota lá comigo para todo lugar. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, então, Cícia, acho que a gente pode ir conversando com eles e aí e vendo realmente do ponto de vista legítimo, né, de quem está vivendo o coronavírus, essa pandemia de coronavírus na Europa, não é? Como é que está a situação? Manda aí, Cícia. A gente está com um probleminha técnico aqui na recepção da fala da Cícia. Cícia, a gente vai... Vou pedir, Cícia, para você deixar o seu microfone aberto já de vez. Porque ele não está funcionando, está dando um eco aqui. Não. Não, não vi nada. É, não deu para ouvir, Cícia, o que você falou. Não, não deu. Então, eu queria... Eu queria pedir, acho que primeiro, para a Dê Paoni, que a Nilce não comeu... É, não está rolando. Está aberto. Está dando, não é? Não está rolando. Não está rolando. Eu vou pedir, Cícia, para você ir me mandando essa primeira pergunta. Pode mandar pelo chat mesmo. Agora está ouvindo? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Eu acho que é a internet a questão. Bom, enquanto a Cecília tenta ajeitar ali a questão técnica do microfone da internet, vou dizendo aqui para vocês que tem gente assistindo Jornalistas Livres de vários lugares do Brasil. Estou vendo o pessoal de Pernambuco, de Surubim, de Goiânia. Estão te mandando aqui, Raoni. É Raoni, né? Eu estou falando errado o teu nome. Isso. Estão te mandando beijo aqui. Eu queria ter pego o comentário, mas ele já subiu. Pessoal de Bragança Paulista, pessoal de Recife. Recife, enfim, muita gente já assistindo a gente agora ao vivo. Aqui a gente está com os companheiros de Portugal, Jornalistas Livres que fazem acontecer os Jornalistas Livres ali também. Com a Cecília Baixa aqui de São Paulo e comigo, Cátia Passos. A gente está aqui direto de São Paulo, todos confinados em suas quarentenas, obedecendo as normativas, todas as recomendações para a gente não espalhar vírus por aí, né? O Covid-19. Será que agora vai, Cissa? Vê. Fala se está bom. Está cortando. Está cortando a tua voz. É. É, está cortando. Está cortando. Entra e sai de novo. Você entra. Você sai e entra de novo. Reinicia a tua coisa e eu vou levando aqui com eles, tá? A gente vai começando a conversar para o pessoal que já está aqui esperando, já ir conhecendo um pouquinho da realidade dos dois aí lá em Portugal, beleza? Está bom. Está bom. Então, Nilce, querido Raoni, conta um pouquinho para a gente aí, gente, como que está o dia-a-dia, né? Mas quantos dias vocês já estão de quarentena? Eu, Raoni, eu já estou há uma semana. Uma semana. Uma semana de quarentena. É. Vou continuar. E você, Raoni? Mais ou menos uma semana, né? Desde o decreto do estado de emergência, mas até antes, quando a aniversária de Coimbra suspendeu as aulas. Entendi. Me conta um pouquinho, Raoni, o que você foi fazer aí em Portugal? Depois Nilce também conta para a gente. E como é que está a vida cotidiana? O que vocês têm visto? O que é que dá para a gente falar de diferente que os brasileiros talvez não tenham acesso sobre o que está acontecendo aí em Portugal, nas cidades onde vocês estão? Bom, boa noite a todos e todas, né? Eu vim aqui fazer doutoramento em antropologia na Universidade de Coimbra. E no dia 8 à noite nós recebemos um e-mail da Universidade de Coimbra dizendo que todas as atividades presenciais da Universidade seriam suspensas a partir do dia 9 de março, né? Então, desde o dia 9 de março nós estamos tendo só aulas online, né? E fechar as bibliotecas, fechar as cantinas, que estão só naquela modalidade de pegar comida e levar. E a cidade começou a esvaziar porque a maioria dos estudantes portugueses que moram em Portugal, né? Os portugueses não moram em Coimbra, né? Passam a semana e... Travou, Raoni, é. Hoje está difícil, gente. Desde mais cedo a gente tem tentado falar, não é? Fazer esse tipo de transmissão ao vivo para vocês, mas está complicado. Muitos estudantes brasileiros voltaram para o Brasil. Tá. Continua, continua. Principalmente os intercambistas, né? Quem estava aqui de Erasmus, que ia passar só um semestre, não viu vantagens de ficar. E voltou para o Brasil, né? E, tipo, a gente ficou muito desestimulado, né? A gente veio bem para estudar, né? Em outro país. Eu sou de Beleiro, Pará, então estou a 6 mil quilômetros de qualquer pessoa que eu conheça. E aí a gente fica totalmente isolado, sem contato e sem a vivência universitária que a gente esperava. Entendi. Quer falar, Nilce? Pronto, eu estou aqui há alguns aninhos. Estou aqui há 24 anos. Sempre, pronto, fui para o norte de Portugal, lá para a fronteira, mas fiquei lá pouco tempo e o restante do tempo foi sempre aqui no Porto. E aqui, aqui está funcionando bem, aqui as pessoas estão fazendo quarentena, sendo que teve um povo menor nesse fim de semana, teve sol aqui. E na palavra de Varzim, Vila do Ponte, tem um calçadão lá, né? Virando o mar e estava cheio de gente. E aquilo teve uma repercussão, assim, péssima, né? Todo mundo reclamando. Então, eu estou em casa e todos estão passeando. E foi lá a polícia, retirou essas pessoas, né? E agora foi decretado que quem estivesse na rua pode ser preso por desobediência, né? Foi a medida que eles tomaram aqui em relação a isso. Não é para ir para a rua. A não ser casos de necessidade de ir a um supermercado, mesmo assim, é fila, entra de pouco em pouco, ir a uma farmácia, mesmo assim, muito resumido mesmo. Pessoal que trabalha, também aqui optaram muito pelo teletrabalho, né? Tem muita gente fazendo teletrabalho aqui. E quem não está fazendo teletrabalho está em casa. Basicamente, foi tudo encerrado, tirando os supermercados, farmácias, pronto. Esses locais que têm que estar abertos para as pessoas, para a população buscar o que precisa. E, no mais, pronto, a cidade está vazia. É muito estranho ver o porto vazio, porque o porto, ele ganhou duas vezes em seguida o melhor destino europeu, né? Então, sempre cheio de turistas, sempre cheio e, de repente, ninguém na rua. É, assim, um bocado choque mesmo. E tem que ser, tem que ser, tem que ser. Agora, não, completamente, claro. Agora, Nilce, como é que você está vendo a ida da Europa? Qual é a repercussão que vocês têm, brasileiros e os europeus, claro, sobre essa incompetência, essa inabilidade e até maldade, né? Do presidente Bolsonaro com todas essas coisas que ele vem fazendo desde quando a gente soube que o Brasil já tinha o primeiro caso de Covid-19, né? E a Cecília voltou, gente. A Cecília está aqui de volta, já, já. Cecília, você já fala aí, já. Enfim. Fala. Fala, fala você. Desculpa, não entendi. Fala aí, eu falo. Fala assim, eu falo. Fala assim, eu falo. Só para ouvir vocês dois, né? A gente quer ouvir vocês. Eu acho um absurdo, né? Porque aqui foram fechadas as fronteiras e demorou um pouco e a população já estava nervosa. Tem que fechar, a própria população tem que fechar a fronteira, não é? Depois vieram para cá também alguns espanhóis, chegaram a entrar, né? Porque como é uma ligação muito forte, trabalhista, muitos espanhóis têm fábricas, têm empresas aqui em Portugal. Então, é assim, tipo, um livre acesso, né? E foi... pronto, encerraram. Encerraram como os madrilhenios estavam indo para a Galiza também, né? Lá tem um lugar chamado Sanchei. Então, os galegos estavam loucos, completamente loucos, porque o maior índice do vírus é Madri, né? E esses madrilhenios estavam indo mesmo e alguns também vinham para Portugal. Agora, todas as fronteiras estão encerradas, tem que entrar só mesmo quem é residente, tem que fazer teste para ver se não está de quarentena, para ver se vai ficar de quarentena. E depois, aqui temos várias fronteiras e vinham pessoas de outros países também querendo entrar, né? Porque achando que Portugal não tinha muito índice de contágio. Portugal é pequeno, né? Portugal é pequeno. Isso aqui é muito mais fácil, né? Claro. E foi uma das razões. Porque, a partir do momento que uma fronteira é aberta, está dando livre acesso. Passa quem quiser. E já no Brasil, ele é contra isso, né? Nilce, vocês, Portugal vive muito do turismo, né? Você mesmo disse que o Porto foi considerado duas vezes, dois anos seguidos. Agora mesmo, ano passado. Melhor destino europeu. A melhor cidade para fazer turismo. Também estão fechadas? Para Portugal? Todas? Sim, sim. Inclusive, nos Estados Unidos? Sim. Porque aqui... Agora temos uma problemática, é que os brasileiros querem regressar para o Brasil. Então, eles não têm voo direto do Porto, eles vão para Lisboa. E depois de Lisboa, é que eles ficam lá guardando o voo que eles possam ser inseridos. Então, tem duas associações lá em Lisboa que estão fazendo o contorno dessa situação, né? Estão dando apoio, dão comida, né? A LCC dá comida, vai dar comida para essas pessoas. Depois, tem outra associação também de brasileiros em Portugal e em Lisboa. Que eles também, o senhor também está indo fazer... Pronto, essa... Essa prospeção, né? Voos, pessoas... Porque ainda tem muito brasileiro retido. Quer dizer, está cada vez menos, né? Mas ainda tem. Depois, o dinheiro acaba para pagar o hostel, eles depois não têm onde ficar, estão passando fome. É um bocado... Está um bocado esquisito nesse sentido. Onde eu li que está pior aí em Portugal é na região do Sul, né? Lisboa... Norte. 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 É, eu tenho aqui apontado, Norte, a região Norte. Vou dar uma atualização aqui para vocês. Olha, no Norte tem mil e sete casos. Mil e sete casos. Faleceram sete pessoas. Sete. Em Portugal, no geral... Em Portugal, eu vi que eram catorze. Esse número já foi atrizado. Catorze. Não, foi... Em três dias... Esse número... Em dois mil e sessenta, em Portugal. Em dois mil e sessenta, em Portugal. Catorze, agora. Catorze mortos. Não, catorze... Não, esse número é no Norte. O primeiro que eu dei é só no Norte. Em Portugal todo, sim. Catorze e... Em dois mil e sessenta. Em dois mil e sessenta, em dois mil e sessenta, em dois mil e sessenta. Só no Norte. Não, esse resultado é para o Portugal todo. Em todo Portugal. Só no Norte, mil e sete. Mil e sete. Agora, imagina. Em dois mil e sessenta, em Portugal. E no Norte, mil e sete. Depois vem Lisboa, com setecentos e pouco. É, está bem grave. No Norte, né? Tá, tá. Gente, eu vou pedir para vocês falarem um de cada vez. O pessoal está com uma dificuldade de entender os dados. Ficou um pouco embaralhado por causa da rede. Esperar um terminar de falar para o outro falar. Então, repete os dados, Nilce. O geral de Portugal, por favor. O geral de Portugal. Dois mil e sessenta contaminados. Tá? Nas últimas vinte e quatro horas, quatrocentos e sessenta. E já faleceram catorze. Perfeito, perfeito. Cissa, você tem mais perguntas? Agora, acho que o Raoni quer falar, talvez. Não, então deixa ele falar. Deixa ele falar. Não, estão me ouvindo? Estou. Estou ouvindo bem. Ótimo, tem que falar também da... Deu uma travadinha aqui, Raoni. Queria que vocês falassem mais da repercussão da inabilidade do Bolsonaro, gente. Aí também é muito importante que as pessoas saibam como que internacionalmente está repercutindo essa... Todas essas atrocidades, né? Hoje vocês viram cedo que ele decretou, desde ontem à noite, uma medida provisória que cortava os salários de trabalhadores por até quatro meses. Agora sim, Raoni. Agora sim. Pois é, ele está muito lúcido na proposta dele, higienista e neoliberal. Ele está querendo realmente a morte das pessoas pobres, das pessoas velhas, das pessoas informais e querendo vender o Estado inteiro, né? No meio da crise do coronavírus, o Guedes querendo vender a Eletrobras. Exato. Então, não tem nada de louco no que ele está fazendo. Ele está atendendo uma agenda, né? E só que essa agenda, ela não está mais colando entre os governadores. O governador do meu Estado, que ele é de direita, fechou todas as fronteiras do Estado. O Brasil está virando um grande feudo. Cada Estado está por si só e cada Estado está fazendo o que tem que fazer para proteger os seus habitantes, porque o governo federal se excluiu da conta, né? Então, é uma política de morte, né? Uma política muito, muito consciente. Não dá para... Quando a gente diz que o Bolsonaro é louco, a gente pode dar uma desculpa para ele, né? Exatamente. A gente pode vitimizar ele, né? Exatamente. Não dá para vitimizar ele, não dá para falar de doença mental. Doença mental é uma parada séria. As pessoas que têm doença mental, elas sofrem. Elas são vítimas. Bolsonaro não é vítima. Bolsonaro é o próprio fascista, né? Ele é o próprio ditador. Ele é o nosso executor. Ele não é uma pessoa que a gente tem que tomar conta, né? Ele está executando a nossa população. Ele está matando a nossa população. E quando isso atinge... Isso vai atingir a periferia que nem um torpedo, né? Porque em algumas regiões, a maioria das regiões, as pessoas têm 8, 10 pessoas morando num cubículo. E lá no Norte, que é quente, um ano inteiro, ninguém fica dentro de casa quando dá meio-dia e bate 32 graves numa telha brasilite. Vai todo mundo para a rua. E moram de crianças e idosos. E vai contaminar esses idosos, vai contaminar essas crianças e crianças asmáticas. Quando a gente pensa que é só os velhos, os idosos que estão morrendo, mas nós também temos várias pessoas com problemas de respiratórios. E também vão estar nessa conta. E o SUS vai colapsar em abril e o próprio ministro do Bolsonaro já disse que vai colapsar. E não há nenhuma medida efetiva do governo federal, né? Então, os estados estão sozinhos e cada um por si quase cidades-estados, né? Então, e algumas prefeituras também fechando estradas, fechando portos, né? É para diminuir o máximo do contágio, porque no Pará não existe hospital portão do estado. Não existe posto de saúde portão do estado. Se chegar numa cidade do interior, vai morrer gente. Se chegar numa aldeia indígena, os indígenas vão todos morrer. Não só pela diferença de resistência fisiológica, mas porque uma aldeia indígena fica muito longe de qualquer posto de saúde. Pois saúde efetiva, né? Então, aquelas pessoas vão contaminar uma etnia inteira, né? Então, a proposta do Bolsonaro é uma proposta assassina, né? Não dá para ficar dizendo que ele é louco. Ele não é louco. Ele é muito lúcido. Exatamente. Ele é um neoliberal fascista e vai ser... Se ele pudesse agora estar torturando a gente no porão do golpe, ele estaria. É, a gente tem... Então, ele está dizendo... Desculpa, pode falar. E ele está dizendo desde a eleição dele, né? Que foi... Eu ouvi na internet, eu lembrando muito bem. Que o trabalhador vai escolher entre trabalhar e ter direitos, né? E agora ele está fazendo isso. A gente vai ou morrer de fome ou morrer do coronavírus. Exato. Essa coisa está muito clara, né? A MP não tem nada de loucura, como você disse. A MP 927 foi publicada ontem, no dia 22, domingo à noite. E hoje ele revogou um dos artigos, não é? Então, realmente, não tem nada de loucura. Tem de inabilidade, tem de incompetência, tem de maldade, né? Porque para que um governante vai e publica uma medida provisória dessa desnecessária? O texto todo da medida é completamente desnecessário. Mas, além disso, faz com que as pessoas fiquem muito perturbadas psicologicamente. Porque as pessoas ficaram com medo de ficar sem dinheiro para comprar alimentos. E depois, agora à tarde, no começo da tarde, vai e revoga um dos artigos, que é esse do pagamento dos salários por quatro meses. Enfim, Cecília. Cátia, eu acho que uma coisa que o Ado Raoni lembrou bem é essa questão da crise e sobreviver e tomar suas decisões, apesar de um comando central, um comando de cima para baixo, um comando que venha do Estado federativo, né? Que venha do governo federal. Então, o Rui Costa, por exemplo, já disse que vai sim fazer o fechamento do seu Estado, lá na Bahia, com fronteiras sanitárias, ou seja, só vai passar cargas pesadas, cargas que estejam levando alimentos e produtos essenciais. E as pessoas, à medida do possível, vão ser testadas. Uma das perguntas que eu queria fazer é sobre como na Europa eles estão vendo esse fechamento, que eu acho que essa política que o Raoni lembrou bem, do Bolsonaro, que não tem nada de loucura ou de doença, com o fechamento do governo Bolsonaro com uma política que seja com a Europa, por exemplo, e o mesmo não acontece com os Estados Unidos. E a gente sabe a forma pífia que os Estados Unidos estão levando essa epidemia, essa epidemia, essa crise da Covid-19, e que inclusive os Estados Unidos foi um dos pioneiros a trazer, as pessoas que vinham e iam para os Estados Unidos foram as primeiras a trazer, tudo indica, uma grande quantidade de pessoas infectadas. Vamos lembrar que a própria comitiva do Bolsonaro, do começo de março, voltou com 23 infectados, já comprovadamente infectados. Então, enfim, eu queria entender como que a Europa está vendo esse fechamento do Brasil e dos Estados Unidos, se tem uma avaliação e se eles têm um olhar para isso. Quem vai falar? Quem vai falar? Nilce, vai. Você? Posso falar. É assim, nesse momento, eu penso que Portugal está muito focado. Portugal está sendo um país, muito sinceramente, espetacular no que diz respeito ao trafo da epidemia. E vendo uma política de Bolsonaro, muitos portugueses são contra Bolsonaro, muitos portugueses odeiam Bolsonaro. E eu também penso que Bolsonaro está muito bem no que está fazendo, ele faz de propósito, mesmo para acabar com aquelas pessoas que não é do interesse dele. O pobre não lhe oferece nada e tira, tanto tira que ele resolveu tirar o pagamento. Enquanto aqui não, aqui as pessoas estão em casa, elas vão receber, vão receber uma porcentagem, são feitos cálculos sobre cada um que recebe e vão receber. Aqui, Bolsonaro retirou 148 mil bolsas-famílias. Aqui existe o rendimento mínimo, que pode ser comparado. E as pessoas continuam recebendo isso, senão elas não conseguem fazer nada. E é um país, pronto, Portugal, não digo que é o melhor país da Europa, mas é um país europeu e é um país gostoso de se viver. Aqui as pessoas levam, os governantes levam a sério, claro que tem as rixas, não é, de esquerda ou direita, mas nada, nada comparado como é o Brasil nesse momento, nunca, jamais. E o Bolsonaro faz coisas assim loucas, como ele, e sempre para prejudicar. O Bolsonaro nunca ajuda nada. Eu não sei como é que pessoas que apoiam conseguem ver o Bolsonaro de outra forma, porque é impossível. Diante de tudo que ele está fazendo, em todas as categorias, as minorias, sofrendo na mão dele, eu não sei como é que as pessoas conseguem admitir que ele é o melhor para o país, quando na realidade é o pior, né? É o pior de todos. Agora, essa coisa que a Cissa falou, né? Não sei se você tem uma análise crítica sobre essa questão dos Estados Unidos com o Brasil, né? O Bolsonaro fechou todas as fronteiras, mas manteve com os Estados Unidos, e aí, Cissa, se eu estiver errada no meu resumo, você me corrige, mas aí a gente tem quase certeza, não é, por várias evidências que já chegaram até nós, que o caso de coronavírus veio, o primeiro caso veio dos Estados Unidos, né? Então, como é que vocês, como que os europeus, vocês estão vendo aí essa relação tão... Eu diria que quase que uma... A gente fala aqui no Brasil, popularmente, que quando uma pessoa é muito subserviente, ela é muito submissa mesmo, né? E tem o tal do complexo de vira-lata, né? Que o Bolsonaro tem muito ali em relação ao Trump, né? Como é que vocês estão vendo isso? O único país, então, que pode entrar aqui e, nesse momento, trazer coronavírus para cá é os Estados Unidos, né? Como é que vocês... Em relações com outros países, enfim. Então, é aquilo que você disse, é mesmo o servir a lata, né? É ser o capacho do Trump, é querer se igualar ao Trump e ele acha que vai ganhar alguma coisa com o Trump. Eu não vejo que venha ganhar muitas coisas porque o Trump também só pensa nele. E, primeiro, ele, né? Agora, o Bolsonaro, acho que faz parte, assim, de uma ilusão, né? Política junto aos Estados Unidos. Ele, eu acho que a única forma que ele tem de tentar aparecer mais é tendo esse acordo, tendo essa parceria, né? Com os Estados Unidos. E é ridículo que os Estados Unidos voltaram tantos brasileiros, não é? Barrabos, imigrantes, mas ele não quer saber disso. Ele abre as portas para os Estados Unidos. E eu penso que, pronto, é o efeito vira-lata mesmo. É o que ele é, não é? Coitados cachorrinhos, mas Bolsonaro é mais ou menos isso. O Raoni quer falar. É, eu penso que o Bolsonaro está no Fiberianismo, né? Ele não tem capacidade nenhuma intelectual, política de... Tá dando umas travadinhas. Agora sim, agora sim. Pois é, ele é um fantástico do neoliberalismo, né? Então, ele está ali servindo um papel, né? Que é o papel de... Uma coisa que eu aprendi nas ciências humanas é que as coisas acontecem por dois motivos. Ou o Marx explica ou o Freud explica. Ou a questão é sexual ou a questão é dinheiro. Então, dinheiro, eu acho mais possível explicar. A gente pode fazer uma live qualquer dia, Raoni, só para falar da questão sexual, que eu acho que a gente tem que tocar assim, tem que parar de ser careta, entendeu? E puxar dos âmagos, das profundezas, a questão sexual de Bolsonaro também. Porque, para mim, ele não é mais presidente. É, ele tem uma síndrome de Estocolmo absurda, né? Todo mundo que está apoiando o Bolsonaro até hoje está assim. Está amando o seu captor, né? A pessoa que prende a gente, é o Estados Unidos, é o Bolsonaro. E quem defende ele é... parece isso, né? É muito raro falar dessa maneira, porém... Eu acho que a maior explicação dessas contrônias não fechadas com os Estados Unidos é o neoliberalismo que liga Trump com o Bolsonaro. E se Trump caísse nos Estados Unidos, com a possibilidade do impeachment dele, o Bolsonaro caia logo em seguida. Então, eu acho que essa relação é muito íntima dos dois. E o Bolsonaro é totalmente fantocha, né? Não manda nada, não pensa nada, ele não planeja absolutamente nada. Ele fica lá... Ele fica ali com os filhos dele fazendo vídeo no quintal, né? O negócio... O negócio tá... Nossa, é... É vergonhoso. É vergonhoso olhar no olho de um português e falar a hora que o meu presidente está fazendo. Nosso povo não vai morrer. É cara de um inoperante, né? Sem personalidade nenhuma. Só deixa saber quem é que tá por trás do Bolsonaro, na verdade. Quem é que tá manipulando o patóxico. É, a gente vai... Com certeza, eu acho que nos próximos momentos, eu acho que não tem como ficar pior do que o que já tá, né? Em relação a essa gestão, essa indigestão que ele tá trazendo a nós brasileiros e ao mundo, né? No mundo, hoje, já saíram matérias dizendo que tem certeza que ele é o pior chefe de nação que existe no mundo, que já existiu, gente. Isso é muito simbólico, né? E, infelizmente, foi aqui no nosso país. Não deveria sair em nenhum lugar, mas foi aqui. E, com certeza, a gente vai saber quem que tá manipulando, não é? Esse fantoche ou não, ou se isso é uma coisa dele. Agora, tem um comentário muito interessante. O que vocês poderiam comentar, Cissa? É da Celi Rocha, que é uma coisa que eu também andei pensando. A gente andou comentando nas reuniões virtuais dos Jornalistas Livres e a gente entende que, na verdade, ele quer provocar o caos e decretar o estado de sítio pra dar um golpe de estado. As pessoas realmente estão muito certas, né? De que isso não é por acaso, não é loucura, não é insanidade. É muita lucidez e muito objetivo nesse sentido. Eu não sei se você, Reuni, de Ciências Humanas, se pode comentar também essa ideia da nossa espectadora aqui, a Celi Rocha. Não, com certeza. Isso é um projeto, né? Bolsonaro, a política do Bolsonaro, desde que ele entrou, sempre foi de fazer uma coisa muito radical e recuar. Só que ele nunca recua pro ponto de inicial, né? Ele sempre dá um passinho à frente. E assim ele vai tirar nossos direitos, né? Então, o que ele fez com essa MP? Ele lançou uma MP gigante e recuou um parágrafo. E não recuou a MP inteira. A MP ainda tá lá. Exato. Então, a gente, como ele derrubou o parágrafo mais duro, né? Então, a gente tem que ler o resto do parágrafo, né? O resto do MP. Exato. Então, ele vai fazendo isso. E aí, ele vai desautorizando os governadores. Ele quis, o governador do Pará, ele quis que fechava os aeroportos e todo mundo fosse passado por uma triagem. Ele entrou com... Ele quer entrar com um pedido que não possa fazer isso. No Maranhão já tá derrubado, viu? Só pra você saber. No Maranhão já derrubou ontem. Aliás, derrubou não. Ele tinha entrado com uma liminar. E aí, o governador Flávio Dino fez uma crítica muito revoltada, realmente. Exatamente sobre isso que você tá dizendo, né? Esse modo desoperante dele. É, os governadores do Norte e Nordeste, que são as nossas regiões mais preteridas, né? Do Brasil. A gente sofre muito, né? Com o descaro do governo federal e agora piorou tudo, né? Então, o Bolsonaro, ele tá induzindo um caos, realmente. Não duvido pra dar um golpe. Declarou o estado de sítio. Vai ser... Vai ser quem... A imprensa vai fechar. A gente vai ser preso. Aqui, os brasileiros já estão largados pelos aeroportos. A embaixada não faz nada. E tá deixando os brasileiros soltos pelo mundo inteiro, sem perspectiva de voltar pro país, né? Exato. Exatamente. É isso. Mas alguém quer comentar? Cissa, Nilce? É assim, no caso dos brasileiros lá em Lisboa, realmente todos perdidos... Deu uma falhadinha no áudio. Na rede da Nilce. Vou pedir, Nilce, pra você repetir o finalzinho do que você disse em relação aos brasileiros que estão tentando voltar pro Brasil e que estão aí em Portugal. Eles, no caso, os representantes brasileiros aqui no Portugal, eles fazem com que esses brasileiros preencham, tá? Relatórios preencham, preencham. Tem várias fichas. Tem umas três fichas. Que eles têm que saber onde estão, como é que estão. E depois, antes de começar isso, preencheram esses formulários. E até hoje não tiveram resposta. Tá entendendo? Mas, pronto, eles acham que antes isso do que nada, né? O governo brasileiro aqui acha que antes isso do que nada. E realmente não estão dando aquele apoio que era preciso. Tipo, vamos mandar uma mafial, vamos buscar as pessoas. Não é? Não. Eles não estão fazendo. E tem pessoas que conseguiram voltar e até pagaram do próprio bolso, né? Isso já mais recente, quando começaram a ver que essa situação ia apertar. E pagaram do próprio bolso pra poder voltar. Exato. Agora, eles andam ali à mercê de quem é que vem buscá-los. É triste, né? É triste, porque é só pra preencher formulário. Não dá. É só preencher formulário. Tem que ter atitude. Né? Aí, é só... No Porto, no Estônia, pronto. Tem um monte de formulário pra preencher. Mas é isso. É a espera constante. Que não chega. Não chega não. Tá bem, gente. A gente tá com uma dificuldade de rede bem difícil. Assim, tá bem complicado hoje, né? Hoje foi um dia muito louco. Todos os dias a gente tá conseguindo fazer essas lives com excelência, com uma transmissão boa e áudio. Mas hoje, realmente, tá difícil. A gente entendeu bem, Nilce, o que você falou sobre a questão dos formulários, que não tem uma medida prática, não tem um avião. Do ponto de vista da relação internacional, nada tá sendo feito, né? A gente tem um ministro de Relações Internacionais pífio, tão pífio quanto o Bolsonaro, o Ernesto Araújo. E, assim, eu não sei se a gente consegue prosseguir mais, mas eu acho que, Cissa, a gente poderia já ir pros encaminhamentos, já encerrar, né? Essa entrevistinha aqui, esse bate-papo. Mais um bate-papo mesmo, né, gente? A gente mais aflito aqui em trazer pro pessoal a realidade do que tá acontecendo em Portugal, aí, um pouco da Europa. É, e essa não é uma situação só de Portugal, né? Ela se repete com vários países. O Peru tá... tem gente lá, país, né, vizinho, tá, assim, nessa situação também. As pessoas não conseguem voltar, estão presas lá. Tem notícias no Marrocos, em todo lugar. É uma inoperância do Ministério de Relações Exteriores e do Itamaraty. É uma coisa impressionante, assim, é... E a gente sabe que essa foi uma das áreas muito afetadas, institucionais do governo, muito afetadas logo que o Bolsonaro entrou. Ele queria colocar o filho dele, não conseguiu. Enfim, queria comentar um pouquinho, só pra gente terminar como a gente começou, uma proposta que aqui em São Paulo tem essa questão dos motoboys, né? As pessoas estão fazendo compras. E eu, antes da gente começar, eu tava assistindo o último vídeo do Motoboy, que tá sendo correspondente aqui dos Jornalistas Livres, foi publicado agora há pouco, e ele falando que pessoas estão pedindo um vinho, dois vinhos. Exato. Então, pessoas estão expostas na rua, ele teve que parar fora do shopping, o shopping tá fechado, mas o supermercado tá aberto, com gente funcionando, eles estão entrando lá, enfim. Correndo risco por causa de R$7,00 que ele ganhou nessa corrida, que demora uma hora, uma hora e tanto, pra buscar dois vinhos. Queria saber como, e eu sei que essa é uma situação que é um debate no mundo todo, e principalmente nas grandes cidades, né? Na China mesmo, eles mantiveram esse sistema de delivery também, talvez de uma outra forma. Não sei se, então, ele mostrou fila em porta de restaurante, dos Motoboy fazendo fila, um próximo do outro, todo mundo aguardando o pedido, nos jardins. Então, eu sei que tem outros restaurantes que resolveram fechar pessoas mais éticas, ou mais preocupadas em alguma condição financeira, talvez, de dinheiro pra circular, o China não fazer nem o delivery. Então, esse é um debate que tá rolando aqui, eu queria saber se lá rola isso também, se tem esse tipo de serviço, e se essas pessoas estão vulneráveis. Aqui tem, os restaurantes fecharam, só ficaram abertos o que tem takeaway, não é? Entretanto, os Uberlites andam aí, ele outro dia até pediu alguma coisa, e fui na portaria, eles vieram, né? Ele veio com máscara, luvas, tá tendo ali alguma proteção, olha, isso tá funcionando, sim. Aqui tá, pelo menos eu digo porto, né? A nível de porto. Depois, o pessoal começa a fazer também salgadinho, pra fazer entregas, domiciliares, pronto, as pessoas vão agora começando a se virar como pode, né? É, tem, aqui em Coimbra também tá funcionando isso, mas, apesar disso, Coimbra é muito pequeno. Então, dá pra fazer tudo a pé, as pessoas estão priorizando ir no supermercado. Todo mundo vai, todo mundo faz as coisas muito a pé aqui em Coimbra, quem tem carro pode chegar em cinco minutos dentro de um supermercado, mas também tem alguns problemas em Portugal, que é, principalmente de imigrantes, que se fecha um hotel, fecha um restaurante, as pessoas ficam totalmente sem nenhuma ajuda financeira, na rua, sem dinheiro. Então, é difícil fechar. Oi? É, assim, Tem mais uma barca a todo mundo, uma barca imigrante, né? Exato. É, e tem... Uma barca imigrante. É, em relação a isso que o Raoni falou, foi criado, entre associações de imigrantes aqui, uma carta para o embaixador aqui em Portugal, ver se ele faz algum acordo com o governo português, para que esses imigrantes que não têm residência ainda, estão indocumentados, ou que tiveram residência há pouco tempo, ou que são profissionais liberais, mas ainda não têm o tempo suficiente de desconto para receber algum direito, né? De reembolso da segurança social. Como eu disse, é que todos dentro da legislação, dentro da lei portuguesa, eles estão recebendo, né? E está complicado para essas pessoas, por isso que a gente fala, são vários imigrantes, a gente fala do Brasil. Então, já vai numa segunda ronda, com outras associações, tá? Um pedido para o embaixador ver se toma alguma medida com o governo português, de fornecer alguma coisa para esses brasileiros, que eles estão aqui, para justamente, pronto, um abono, aqui chama-se abono, um dinheiro mínimo que seja, para eles poderem ver se consegue fazer alguma coisa para sobreviver. Assim, os arrendamentos não podem ser colocados para fora, mesmo que parem de pagar. Os créditos e habitação, o banco, a Caixa Geral de Depósitos, que é o banco aqui mais, pronto, mais popular, mais conhecido do governo, os créditos não pagam, tá? Só os juros. Então, eles estão tomando diversas medidas de apoio aos portugueses, né? Isso é bom, mas vendo aí o outro lado, não tem nada a ver, né? Olha, gente, só para falar, que acabou de sair uma notícia aqui, em primeira mão, a gente vai dar, o infectologista Davi Uip, que testou positivo para coronavírus. Davi Uip acaba de ter confirmada o contágio médico infectologista de 67 anos, testou positivo para o novo coronavírus, a informação foi dada pelo governador do estado, João Doria, agora há pouco, agora, 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 depois a gente vai dar outras informações, mas é muito simbólico, né, que esses responsáveis, autoridades em saúde, estejam contaminadas. Davi Uip é um dos responsáveis pela política que o Dória está fazendo na saúde aqui no estado de São Paulo, né? Enfim, que tem muitas críticas também, né? A POSP tem reclamado que alguns núcleos escolares continuam funcionando, é uma das grandes lutas lá da deputada professora Bebel também, que está lá brigando com isso, porque tem escolas estaduais que mantêm núcleos funcionando, e é isso, estamos aí. Tá bom, gente, eu quero muito agradecer a participação da Nilce, participação do Raoni, o pessoal não está vendo, estou vendo a Nilce aqui na câmera, Raoni, obrigada. Ó, gente, eles também estão se cuidando, estão lá em quarentena, nós também aqui em São Paulo, Cissa, muito obrigada por me ajudar a conversar com eles, né? É muito conteúdo, muito bom, né? Muita coisa, não dá para fazer sempre sozinha, e a gente vai... não estou ouvindo muito bem vocês, agora está com um pouco de interferência, mas a gente vai sempre voltar aqui, um dia sim, um dia não, a gente está fazendo esse compromisso com o pessoal nosso que está lá em Portugal, para trazer informações, não só de Portugal, mas da Europa, né? Um panorama mais atual, uma coisa mais traduzida, né? Para uma linguagem de quem queira entender o que está acontecendo na Europa também, e, claro, a visão que o Brasil e esse presidente que está aí, a visão dos europeus e dos portugueses, né? Em relação ao presidente que a gente tem agora, não é? É isso. Então, obrigada e valeu, gente. Se cuidem, hein? Fiquem em casa. Tchau. Fiquem em casa. Tchau, obrigada. Tchau. Valeu. Tchau.